É, Nath, mais uma vez, né? Mais uma vez, sempre juntos. Mexo tanto com meu coração, bateu uma vontade grande de te encontrar. Me lembro dos teus olhos, cor de mel, sorriso de menina, jeito de mulher. E o tempo que foi passando lentamente com a distância que um dia foi tão perto de mim. Vontade de falar no seu ouvido, tantas coisas sem sentido, nossa história não tem fim. E eu digo, bota seus altinhos de boa, que eu fico indo à toa quando encosta em mim. Vem com esses sonhos, eu faço o que eu te aperto com um abraço pra não esquecer de mim. Bota seus altinhos de boa, que eu fico indo à toa quando encosta em mim. Vem com esses sorrisos, eu faço o que eu te aperto com um abraço pra não esquecer. Mexe tanto com meu coração, bateu uma vontade grande de te encontrar. Me lembro dos teus olhos, cor de mel, sorriso de menina, jeito de mulher. E o tempo foi passando lentamente com a distância que um dia foi tão perto de mim. Vontade de falar no teu ouvido, tantas coisas sem sentido, nossa história não tem fim. E eu digo, bota seu altinho de boa, que eu fico indo à toa quando encosta em mim. Vem com esse sorriso, faz o que eu te aperto com um abraço pra não esquecer de mim. E bota seu altinho de boa, que eu fico indo à toa quando encosta em mim. Vem com esse sorriso, faz o que eu te aperto com um abraço pra não esquecer. Quando não tinha nada eu quis, quando tudo era ausência eu esperei. Quando tive frio, tremei, quando tive coragem liguei. Quando chegou, carta abri, quando ouvi, brin, se dancei. Quando o olho virou, entendi, quando criei asas, zoei. Quando me chamou, eu vim, quando dei boninho, tava aqui. Quando lhe achei, me perdi, quando vi você, me apaixonei. Amara, tsaia, 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 ainga do mar. Amara, tsaia, tsaia, ainga do mar. Assim, quando não tinha nada, eu quis Quando tudo era ausência, eu esperei Quando tive frio, tremei Quando tive coragem, liguei Quando chegou carta, abri Quando vi salifiqueta, eu dancei Quando o olho virou, entendi Quando criei asas, eu vi Quando me chamou, eu Quando dei por mim, tava aqui Quando te achei, me perdi Quando vi você, me apaixonei Amara, tzaya, 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 ainga do rio Amara, tzaya, tzaya, ainga do rio Amara, tzaya, 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 tzaya,